Oh, you know, Ricardo, for sick in the building, yeah, put your hands up, put your hands up, so put your hands up, oh, oh Talvez eu não te diga que não, talvez eu queira a aproximação, sou claro, sou claro, sou claro, sou claro, sou claro, sou claro, sou claro Talvez eu não te diga que não, talvez eu queira a aproximação, então pra que tanta hesitação, sem arriscar, não saberás qual é a nossa ligação Cheguei à disco, longe de imaginar, o que estava a abrir, repente com umas peças que estava a faltar, alguém para me seduzir E quando vejo, sinto um desejo, de sentir o seu beijo, e a sentir, aqui não aproximar, com a luz a pescar, um beijo a falar e de seguida desaparece Talvez eu não te diga que não, talvez eu queira a aproximação, então para que tanta hesitação, sem arriscar, não saberás qual é a nossa ligação Vinha desprevenida, rodeada pelas amigas, já tinham a bebida e estavam entretidas, falavam de mim, conversas bem pervertidas Então disse-lhes assim, mais prático e menos dicas, já Aproximei mais e disse, tu és doutora, tens o altar típico de miss, e vós doutora, não te vou pedir um kiss, maluquice Não sou assim, mas já disse que me passava, se te vi só de lingerie Se tu fosses um negócio, eu queria ser sócio, se eu casasse contigo, nunca havia divórcio Se eu fosse o teu dono e o meu mundo fosse teu, girava só à tua volta, esquece-te lá o Galileu Talvez eu não te diga que não, talvez eu queira a aproximação, então para que tanta hesitação, sem arriscar, não saberás qual é a nossa ligação Ok, ladies, put your hands up, put your hands up Ladies, so put your hands up, put your hands up Pela, put your hands up, put your hands up Ok, everybody, put your hands up Talvez eu não, talvez eu queira a nossa ligação Talvez eu não, talvez eu queira a aproximação, então para que tanta hesitação, sem arriscar, não saberás Talvez eu não, não diga que não, talvez eu queira a aproximação Então para que tanta hesitação, sem arriscar, não saberás qual é a nossa ligação Talvez eu não, não diga que não, talvez eu queira a aproximação Então para que tanta hesitação, sem arriscar, não saberás qual é a nossa ligação Talvez, talvez Talvez, talvez Talvez, talvez Talvez, talvez 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 Talvez